Bom dia quem está entrando aí, daqui a pouco vamos começar nossa live sobre saúde financeira. Eu estou me adaptando aqui, então, todo mundo aí, bem-vindo à nossa live, tá? Bom dia, bom dia, vamos ainda, está esperando, espero que todos estejam bem, eu estava aqui dando um tempo no meu trabalho, estou hoje complicado aqui como está para todo mundo, está todo mundo escutando bem, está tudo jóia aí, vocês estão conseguindo me escutar, alguém dá um retorno para eu saber se está tudo certo aqui, está tudo certo aí pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Legal, obrigado, obrigado, pessoal bom dia, meu nome é Jorge, eu sou, vou me apresentar enquanto a gente vai, desculpa aí, às vezes vai dar algum problema aqui, é a primeira vez que eu faço isso, então, peço um pouco de paciência. Bom gente, bom dia, a gente vai conversar um pouco sobre saúde financeira, a gente tem cuidado da nossa vida, qualidade de vida, nossa, acho que ela tem vários aspectos, aspecto físico, mental e também o espiritual, para quem, né, e também o financeiro, faz parte, dinheiro faz parte da vida e a gente está enfrentando aí uma, provavelmente vai ser uma das piores crises econômicas, né, então, mas que vai passar, tem data para acabar, né, a gente não sabe ainda, né, os governos estão tomando suas decisões, falar um pouquinho de crise econômica, então, para a gente começar aqui, aí depois a gente vai ter uma hora, vamos tentar fazer assim, a gente vai ter uma hora, eu vou dar um aspecto geral sobre essa crise, crise, a gente vai falar um pouco sobre a questão de educação financeira e no final vou tentar dar algumas dicas, eu acho que todo mundo, é, como é que eu faço aqui, algumas pessoas estão pedindo para participar, eu não sei se eu tenho que autorizar, solicitações, é isso, só adicionar, depois se alguém puder me ajudar aqui, tem pessoa pedindo para participar, eu não sei como é que, o que é isso aqui, bom, eu não sei, desculpa aí se eu fiz alguma bobagem, é, então, pessoal, já tá, já estamos começando, então, me apresentar, é, meu nome é Jorge, eu sou um dos sócios aí, né, sou, conheço o senhor Rodrigo, a senhora Cristiane, é, a gente, nós somos irmãos, somos uma família de pessoas que pesam muito pela área de educação e a gente vai conversar sobre, a gente vai conversar sobre essa parte financeira. Eu trabalho já há um bom tempo no governo federal, sou analista de planejamento e orçamento, a gente conhece um pouco do aspecto fiscal, do orçamento, dívida pública, que tem um impacto muito grande na nossa vida, né, é, a gente, eu também invisto, né, no mercado financeiro, ajudo na arte financeira da faculdade, então, tem um certo conhecimento, né, que a gente vai compartilhar, talvez alguns de vocês tenham, e aí vocês podem participar, para a gente entender o que está acontecendo, né, o mundo inteiro agora, a gente está passando por uma crise muito séria, uma pandemia do coronavírus, essa pandemia não é a primeira vez na história, né, a gente tem, por exemplo, a peste bubônica lá no século XIV, matou 70 milhões de pessoas, um terço da Europa, então, de tempos em tempos, né, a gente tem algumas pandemias, das epidemias, né, há cinco anos atrás, eu estava vendo um vídeo do Steve Jobs, ele estava falando sobre a ebola, que estava na África, e que a gente poderia aprender com ela, e eu vejo que a gente não aprendeu muita coisa, né, então, ciclos econômicos, né, a economia, se a gente for ver, as crises vêm e vão, ao longo da história, a gente tem várias crises econômicas, 1929 foi a Grande Depressão, nós aqui, minha geração, a gente tem três grandes crises no Brasil, uma na década de 80, que foi a dívida, a dívida externa, no começo da década de 80, outra crise que teve foi durante o governo Collor, foram as mais acentuadas, e recentemente agora, a gente teve uma crise 2014, saímos dela 2017, também teve uma queda muito grande do PIB. Então, essa última, eu acho que vocês que são mais jovens, passaram por ela. E agora que a gente estava saindo dessa crise, né, com a recuperação bem lenta da economia, pegou o mundo inteiro de surpresa essa questão do coronavírus. Essa questão do coronavírus, a gente vai ver algo que a gente nunca viu na história da humanidade, que é, o mundo inteiro vai parar, né, se o mundo inteiro vai parar, a gente não vai ver a economia circular. E se a economia não circular, vai ser um problema muito complicado. Então, o meu ponto é, primeiro, você estava preparado para momentos? Você tem uma reserva financeira para te preparar para tempos difíceis, né? Então, é o primeiro questionamento que você tem que fazer da sua vida financeira. Se a gente tem que se preparar para velhice, se a gente tem que se preparar para tempos difíceis, se você, a gente não tem uma visão do futuro, a gente não tem bola de cristal, então é importante a gente ter sempre uma reserva financeira. Esse é o primeiro ponto de quem quer prosperar, no sentido de ter uma segurança na vida. A qualidade de vida de uma pessoa, ela tem vários aspectos. A nossa qualidade de vida, o que nós vamos conversar aqui hoje não é como ser rico, é como ter qualidade de vida, né? Então, o que faz a nossa qualidade de vida? Você ter bons relacionamentos com a família, amigos, namorada, esposa, filho. Você ter saúde, que é o que a crise está falando, a gente cuidar da nossa saúde. E aqui tem um ponto que a gente pode levar tanto para a questão da saúde como uma questão financeira. A gente sabe que essa gripe atinge as pessoas mais velhas. Mas não é toda a pessoa mais velha, são aquelas mais vulneráveis. A gente não é porque a gente vai chegar à idade avançada que a gente não precisa ter saúde. Saúde é algo que a gente constrói ao longo da vida. A gente poupa hoje para colher amanhã. Se hoje você tem uma vida sedentária, se alimenta mal, dorme mal, põe besteira, não se cuida, você vai colher isso no futuro na sua saúde. Agora, se você hoje faz atividade física, tem uma alimentação regrada, come bem, faz atividade física, tem bons relacionamentos, você vai chegar a essa idade. Talvez algumas das pessoas que vão pegar coronavírus com a idade avançada não vão morrer, porque foram pessoas que souberam poupar durante a vida, poupar a saúde. E assim também a nossa vida financeira. Nossa vida profissional, isso é importante, a gente ganha nosso tempo. Também é onde a gente se realiza, e aí é que entra essa crise, porque muitas pessoas, a gente fica inseguro sobre o nosso emprego, sobre o nosso negócio, e aí a gente vai procurar algumas soluções aqui. Por fim, a vida financeira. Então, a gente pode buscar alguns princípios por aí. Então, primeiro, a questão de tudo que eu falei, ela envolve disciplina e o hábito. Você tem o hábito de olhar suas contas todos os dias? Você tem o hábito de controlar o seu orçamento? Você tem o seu orçamento de gastos mensais todo registrado na planilhinha do Excel, que seja no caderninho? Você tem esse hábito de alocar o dinheiro todo mês para uma reserva financeira? Então, a primeira coisa é isso. O que a gente pode aprender com essa situação? E tirar? Um dia ela vai acabar, um dia a economia vai voltar, a gente vai voltar à nossa vida normal, e se isso está acontecendo, a gente precisa aprender. Então, a primeira coisa é disciplina e hábito. Você aprender a ter um hábito. Eu acho que não existe lugar mais, momento agora, que todo mundo está preocupado com a sua vida financeira. Existe um livro, acho que talvez todo mundo conheça, que fala bastante sobre isso, que se chama Bíblia. Eu não estou falando do aspecto religioso, não. Estou falando do aspecto prático mesmo. Quando você ir lá em Gênesis, José, ele interpreta o sonho do faraó, que ele vê que tinha sete vacas gordas e sete vacas magras. Ele fala, olha, vai ter um tempo de bonança e um tempo de escassez. Um tempo de bonança, a gente tem que poupar para o tempo de escassez. Uma regra básica, mas que a nossa cultura brasileira não tem. A gente tem que ter essa cultura de poupança, de esperar, de estar preparado para tempos difíceis, ou seja até a nossa aposentadoria, a nossa delícia. Então, quem se preparou vai passar com alguma dificuldade, toda essa situação, mas vai passar. Agora, quem não se preparou, aí a gente vai tentar procurar algumas soluções. A gente sempre pensar no longo prazo. A gente tem uma cultura muito do curto prazo, da satisfação imediata, de querer resolver as coisas agora, do consumismo. Eu passo o cartão de crédito e vou consumir. Então, a gente colhe aquilo que planta. Se você quer emagrecer, você vai ter que fechar a boca, você vai ter que fazer atividade física, e isso vai demorar dois, três meses, você vai ver os resultados, né? No dia para o outro. Só que hoje a gente tem caminhos para cortar. A gente busca soluções mais fáceis, né? A gente quer emagrecer, toma um remédio, faz uma plástica e... Não, estou dizendo que é errado, mas às vezes encurtar esse caminho é muito perigoso. Pode trazer consequências sérias, se você não é bem orientado. Mas as pessoas querem o caminho fácil. Mesma coisa com a vida financeira. A gente quer ficar rico fácil, né? Não tem isso, não tem caminhos fáceis. Ou se você é muito inteligente, se você é muito inteligente, você não precisa nem estar nessa lágrima. Ou você tem sorte, né? Que a gente só vai saber. Ou você vai trabalhar duro e vai ter disciplina na sua vida. Então, é pensado sempre no longo prazo, né? A satisfação vem depois. Como é bom depois, no tempo que você se coloca na dieta, você vê os resultados. Como é bom você ver que aquilo te construiu não só um resultado que você quis alcançar, mas caráter. Você teve a capacidade de se negar, de mudar seus hábitos. Isso tem uma construção muito mais profunda no ser humano que é o caráter. E mesma coisa a vida financeira. Quantas vezes você tomou... Se você tomou decisão, não vou comprar isso agora, vou poupar, vou comprar depois à vista. Isso te deu o domínio próprio. Então, ter domínio próprio, ter controle e planejamento. Não é errado você querer ter as coisas, não é errado você sonhar, mas é você ter disciplina e planejamento. Então, e graças a Deus, por exemplo, aí eu falo pela instituição, a Faculdade Serra Mesa, a gente sempre precisou ser bem conservador na parte financeira. a gente vai atravessar essa fase, a gente vai conseguir honrar com nossas... Já estamos negociando, eu acho que é aí que todo mundo tem que fazer, negociar com nossos fornecedores. Então, eu espero que vocês, se você tem condição hoje, é muito importante que você pague seus fornecedores, seus empregados, a mensalidade da faculdade, porque é com ela que a gente paga os professores, para a gente não poder fechar. Se você pode fazer, faça isso, ajude quem não tem. Aqui a gente está, eu moro em Brasília, a gente está com o pessoal que trabalha para a gente, aqui a minha esposa vai no salão, e adiantando, ela paga um corte de cabelo, pode voltar, então vamos ajudar. Se você tem como, tenta ajudar e negociar, e mobilizar, para que a gente possa sair mais forte dessa situação. Se você é dono de um comércio, se você tem, tenta se reinventar, tenta fazer algo diferente, fazer entrega, para a gente passar isso. Então é muito importante agora, tirar o pânico, tanto o pânico com medo da doença é ruim, como o pânico com medo da economia é ruim. É pensar e aprender com isso. A palavra quarentena vem de 40 dias, usando mais uma vez, a referência bíblica, desculpe se você, depende da sua religião, se você acredita ou não, mas é uma referência, para mim, muito importante, você pode tirar coisas concretas e práticas, eu não estou falando aqui de fé, estou falando de situações concretas. Quarentena vem de 40 dias, Jesus ficou 40 dias no deserto, e foi uma passagem para ele, depois ele inicia o ministério. Moisés ficou 40 dias no monte, para receber os desmantamentos, foram 40 anos para atravessar, fugir do Egito. Então, o número 40, tem muitos teólogos que falam que não é 40 exatamente, mas significa um tempo de mudança, de transformação. Então, use essa quarentena para transformação, para pensar na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, e como você tem lidado com o dinheiro. Como é que você foi pego de surpresa? Todos nós fomos pegos de surpresa, mas você estava preparado, os momentos de bonança, você soube poupar, sabendo que um dia ou outro podia chegar um problema. Não é isso, chega doença, chega até uma oportunidade boa, você se preparou para essa situação? Então, veja isso, faça um planejamento. O hábito é uma das coisas, por isso que a palavra religiosa tem a ver com hábito. O cara caminha religiosamente todo dia. Então, tem o hábito religioso de olhar as suas contas, tem o hábito de checar quanto vai dar, quanto você gastou, comparar com o gasto do mês passado, porque subiu, porque às vezes até a empresa cobra errado, ou às vezes mal intencionado, se você não acompanha todo mês, você acaba sendo lesado. Então, olhar, poxa, o meu gasto está adiante do que foi, você se educar e ter convicções, não ser levado por caminhos fáceis. O que eu conheço de gente que já caiu, não sei se é algum de vocês, mas já caiu em pirâmide, com a história de ficar rico, rico muito fácil, isso tem demais. Então, não tem caminho fácil, mas tem um caminho possível. você ter o aprendizado, você escolher o seu caminho, tem gente que é mais conservador, tem gente que gosta de arriscar mais, não tem certo e errado, tem o seu perfil, aí você tem que descobrir. enfim, ter suas conquistas, chegar lá, ter suas conquistas. Continuando aqui, eu vou citar bastante esse livro chamado Bíblia, porque é uma referência que eu tenho. Se você quer entender o povo ocidental, você tem que entender. a gente conhece o povo judeu, você não vai encontrar praticamente judeu pobre. Os judeus têm uma educação financeira muito forte desde criança. O livro deles, o Diário, chama Talmud, ele ensina os judeus a como distribuir o dinheiro, um terço, isso há 1.200 anos antes de Cristo. Um terço, você coloca em imóveis, em terra, um terço, você coloca em algum negócio, um terço, você tem reserva. Então, você pensar isso, de como eu vou me educar. Então, hoje, os maiores banqueiros, os financistas, são judeus, porque eles tiveram uma educação. Isso passa de pai para filho. Infelizmente, nossa cultura latina, o colega aqui, o Denis, obrigado, Denis, colocou um app, o Mobiles, ajuda muito no controle financeiro, obrigado pela dica. Eu uso o metrano em linha Excel, que já tem muito tempo. Então, você tem esse hábito de poupar, é algo que o brasileiro não tem. Muitas vezes, se usa, desculpa, eu ganho pouco. Mas isso, quando você olha os dados da realidade, tem uma pesquisa aqui, eu peguei aqui, saiu uma pesquisa comparando o brasileiro com outros países. quando a questão da falta de hábito de poupar é colocada à classe média, a principal resposta que recebe é não ganho o suficiente para poupar. À luz das descobertas descritas, é a mentalidade de curto prazo do brasileiro grande responsável, não seu nível de renda. Caso fosse assim, todo o país com renda per capita inferior à do brasileiro, deveria ter taxas de poupança inferiores a nossa. O que não é verdade. A Búdia, tem muitas nações com renda inferior a nossa que tem taxas de poupança superiores, como Peru, Equador, Vietnã e Camboja, para mencionar. Então, o que acontece? A gente não tem esse hábito de poupança, a gente não tem esse hábito de guardar, a gente é consumista, a gente quer sair do iPhone, a gente quer comprar o iPhone e veja bem, não estou falando que é errado ter o iPhone, o errado é você se sacrificar além da sua realidade para ter um bem de consumo ao invés de guardar esse dinheiro. Talvez se você tivesse guardado o dinheiro hoje, você teria uma reserva boa para atravessar, é isso que eu quero dizer. Então, não é uma questão só de ah, eu não tenho dinheiro ou eu ganho. É uma questão cultural, você saber que isso é importante para a sua vida. Assim como é para a saúde, assim como é você reservar um tempo para estar com a família, sair do celular e passar tempo, que é bom para a nossa saúde emocional, assim também a reserva financeira. A gente tem que saber cuidar desses aspectos. E saber o valor da manhã, a gente fala, o amanhã vai chegar, a gente vai ficar velho, a gente vai, a conta do cartão de crédito vai chegar, isso vai chegar. Então, a gente é muito incentivado, a gente chama da compra com o impulso. Você vai no shopping, vê, puxa, com medo, sempre quis, aí compra, aí você sai de lá, puxa, não devia ter, sobre a, alguém está sugerindo aqui, para ter um curso de extensão, a gente pode fazer, a gente fazer uma live e poder conversar, né, sobre educação financeira. Mas, o que eu quero passar para vocês hoje são princípios. Não tem dicasinha fácil, macetose. Eu quero fazer um parêntese aqui, né, você, esse período aqui vai aparecer muito gente oportunista querendo ganhar dinheiro. então, não vai dica fácil, fica ouvindo no YouTube de alguém falar, ah, está na hora de comprar a bolsa, olha, eu acompanho a bolsa. Infelizmente, eu quero dizer uma coisa para vocês, vai piorar antes de melhorar. Ainda as pessoas estão na fase de negação, ah, vai passar, não, vai piorar, vai piorar antes de melhorar. Vai melhorar, vai acabar, a hora a gente vai voltar, se Deus quiser, e vamos retomar nossa vida. Mas, não tenta agora, esse é o momento que nós estamos passando de você conservar o dinheiro que você tem. Então, aos, né, que estão aí aproveitando o tempo olhando o YouTube, tentando, a gente pode depois fazer uma sobre educação, falar sobre as opções de, de, de investimento, mas, esse não é o momento de querer ganhar dinheiro fácil, tá? Veja a sua situação, o governo está dando várias linhas de crédito, se você é empresário, se você tem um comércio, veja o que você pode conseguir, uma taxa de juros barata, se você é autônomo, o governo federal também está concedendo aí um recurso, veja qual é a situação, se você se enquadra e vai atrás dele, e zele desse recurso, tá? Zele desse recurso, isso vai fazer muito bem, a gente vai ver que a gente pode ser feliz com muito, mas também a gente pode ser feliz com um pouco. Então, veja o valor da manhã, né? Tenha esse prazer de poder economizar. Vocês têm, eu vou ver, será que eu consigo mudar a câmera? Olha aqui, dívida é ruim gastar hoje ou poupar? Veja aqui, uma pessoa que tem um salário, no mês de janeiro, um salário de mil reais, e está todo mundo vendo? Eu creio que vocês estão conseguindo ver o que eu estou, a tela está conseguindo, vocês estão conseguindo enxergar? Alguém podia dar um ok? Está ruim, está bom? Gente, vocês estão me escutando? Estou tendo, ah, legal, obrigado. Então, vamos ver aqui, só para a gente pensar no seguinte, dívida é ruim? Então, não pensa, dívida depende, a resposta depende, se você está se endividando para, pegando um financiamento para uma casa própria, para um negócio que vai te gerar renda, e aí for uma dívida barata, ela não é ruim, porque você está fazendo patrimônio. Agora, você entrar no cheque especial, para poder ir para a balada, você está acabando com o seu patrimônio, a gente vai falar mais sobre isso. vamos ver a diferença entre o poupador e o gastador. Veja aí, esse cidadão, ele tem o salário dele de mil reais, o salário de janeiro e fevereiro, mil reais em cada mês. Aí ele fala, olha, em mês de janeiro, eu quero maximizar meu consumo, eu quero conseguir gastar o meu salário mais do que eu ganho, então o que eu vou fazer? Eu vou no banco, eu vou pegar um empréstimo a 10% ao mês, uma taxa hipotética, só para a conta ficar fácil, então eu consigo pegar os mil que eu tenho, pegando 10% de desconto, o dinheiro que eu consigo no banco é 909 reais. Então, opa, em janeiro, eu tive um consumo, um gasto de 1.900, quase dobrei meu consumo, né? e aí no mês de fevereiro o que eu faço? Entrega todo o meu dinheiro para o banco e não gasto nada. Esse é o gastador, né? Que eu quero, só penso no hoje, amanhã, vamos pensar no poupador. O poupador, ele fez o contrário, ele não gastou nada em janeiro, colocou tudo a essa taxa de 10% e colocou no banco. Então, quando chega em fevereiro, ele vai ganhar o salário dele de mil mais os 100 reais de juros. Quando a gente compara os dois, olha aí, o devedor, o gastador, ele conseguiu um gasto de 1.909, enquanto o poupador, ele chegou em patrimônio de 2.100. Qual maximizou seu consumo e seu patrimônio? Poupador, né? Então, esse é um exemplo de que você postergar, deixa eu tentar voltar aqui, gente, só um minutinho. Então, esse é um exemplo matemático, né? Com matemática financeira, Espero que o pessoal de administração tenha entendido, né? Que vocês fazem matemática financeira, que eu acumular, eu jogar pra frente, poupar, eu vou estar maximizando meu consumo lá na frente. Enquanto que eu tento viver hoje, eu tô sacrificando o meu futuro em relação pra maximizar meu presente. Quando eu sacrifico meu presente, eu vou ter um futuro melhor. Então, esse é um ensinamento que a gente precisa ter, né? De poupança. Você tem uma meta de poupança, você tem uma meta de guardar dinheiro todo mês, né? Os juros compostos é uma máquina, né? Que vai trabalhar pra você, você vai fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. Quando você se aposentar, você vai ter que ter uma previdência, talvez você não vai ter mais força laboral, que vai trabalhar, entender pra você o quanto você conseguiu guardar esse tempo todo. Então, veja bem, esse tempo que nós estamos passando, usa essa quarentena pra refletir, se transformar. Usa essa quarentena pra você sair uma pessoa melhor. Você ter dinheiro, você vai poder ter dinheiro pra ter uma vida melhor inclusive pra ajudar os outros. Acho que a doação é algo muito novo, né? O Batista, a Karine Batista, né? A Karine está perguntando se investir na Bolsa nesse momento não é uma boa ideia. Karine? Não, não é uma boa ideia. Você está vendo um monte de gente, muita gente está falando que está barato, está barato, mas vai ficar mais, vai piorar. Então, espera. A gente pode falar isso mais daqui pra frente. O Vinícius está falando pra longo prazo, Vinícius, desculpa, alguém falou pra longo prazo, é lógico, a Bolsa sempre é pra longo prazo. A grande questão é o seguinte, o mercado hoje, até olhar como é que está a Bolsa hoje, o Ibovespa está caindo menos 3,23%, tá? Então, a taxa seria que está 3,75%, se perdeu um ano de rendimento em um dia, 69, foi o ponto. Então, não está na hora aí porque ninguém sabe nada, ninguém sabe onde é que isso vai parar, não chegamos ao fundo do imposto, então, calma, calma, vai chegar a hora, de investir, se você quiser, depois a gente faz uma live só sobre isso. Eu não sou um especialista, a gente sabe mais do que eu, mas eu aplico em Bolsa, como alguém falou aqui, é longo prazo, meu resultado está no azul ainda, na Bolsa, porque eu aplico já bastante tempo, então, eu já peguei boas melhoras. hoje, qual que é a melhor aplicação hoje? Tesouro Selic, coloca no Tesouro Selic, se você quiser um negócio mais seguro, alguns bancos, como o BTG, que você pode abrir a conta na internet, o BTG tem um fundo de ouro, mil reais, eu acho, fundo de ouro e fundo de dólar. Fundo de ouro e fundo de dólar é o que está, são chamados Safe Haven, que são os lugares mais seguros nesse momento querido. Então, o seu objetivo agora é conservar patrimônio, para que o momento que a coisa começar a clarear, você investir, aí você pode comprar bolsa, juros longos, Tesouro Direto vai aumentar, a gente vai falar sobre isso. Eu quero trazer alguns princípios para você, mas se você quer conservar, entrar lá no BTG Pactual, online, você abre o celular, tem um fundo de ouro, nesses momentos o ouro sobe muito, que é o ativo mais seguro que tem, ouro e dólar. Então, deixa o dinheiro lá e nunca todos, esse aqui vocês já ouviram, nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, diversificação é o segredo. Então, Tesouro Selic, coloca lá uma grana, que você vai precisar para o seu dia a dia, essa reserva que a gente tem que ter, sempre tem que ter, calcule seus gastos, você sabe quantos você precisa para passar bem? Então, você tem que ter uma reserva no mínimo de três, no máximo de seis meses. Imagina, se você já tem a reserva de três meses, você vai passar essa crise numa boa, não vai entender ninguém, vai pagar todo mundo, voltar, você vai voltar numa boa, inclusive você vai ter dinheiro para aproveitar essas oportunidades que vão aparecer. Então, conceda, primeira regra agora, conceda o seu patrimônio, então coloca o Tesouro Selic, está dando quase nada, não tem problema, você não vai perder dinheiro. Ouro e dólar. Estou falando que você precisa comprar o dólar, a moeda, tem fundos que aplicam em dólar. Depois a gente pode falar se você quer comprar dólar mesmo, assim, eu não tenho tempo aqui para entrar em muito detalhe, e a gente pode fazer outras lives bem específicas sobre isso. Eu quero terminar algumas questões aqui, deixa eu ver o que dá para a gente falar mais. Confrontar, para quem não tem, fazer o seu orçamento, o que você tem de renda, o que você tem de despesa e colocar isso. Tem uma equação muito fácil aqui, renda é igual consumo, mais poupança e tributação. A sua renda que você ganha, você vai distribuir no que você paga de imposto, no que você consome e a sobra você poupa. Tributo não tem jeito de você diminuir, a não ser que você se fonegue e eu não recomendo você fazer isso. Mas tem jeito de você trocar, consumo com poupança. Quando eu estou falando poupança, eu não estou falando da caderneta de poupança, estou falando de investimento, de você guardar dinheiro. Então, a sua renda, você vai distribuir, você vai escolher onde você vai colocar. Como é que eu posso aumentar a minha receita? Bom, emprego, se você está na faculdade, você está em uma parte bem privilegiada, é comprovado que quem tem ensino superior consegue salários superiores a quem não tem. Você pode empreender, abrir seu próprio negócio e você pode investir, que é um dos pontos que a gente pode fazer outra live. Quais são os segredos para você investir? Diversificar, vamos colocar tudo no ovo só, todos os ovos em um lugar só. Então, você ter tesouro direto, ter uma previdência privada, ter ações, ter fundos de investimentos imobiliários. Hoje, o Brasil está começando a diversificar e está bem acessível, a gente pode falar outro. Mas é importante tudo, ser superavitário. Se você não consegue guardar dinheiro, não adianta querer pensar e investir, você tem que ser superavitário. O que é ser superavitário? Superavitário. Ser aquilo lá, eu tenho uma renda maior do que o meu gasto e sobra dinheiro todo mês para eu investir. E escolher os ativos com melhor rendimento. Eu falo, não melhor, mas a melhor relação risco-retorno. As suas despesas, alguns princípios importantes. Viva para você e não para os outros. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade em que se preocupa muito com o status. Vou dar um exemplo aqui. Carro. Todo mundo quer ter um carro bonito. Eu não vejo problema você querer ter seu carro. o problema é quando isso vira um objeto que você se endivida simplesmente para mostrar para os outros. Rapaziada ainda, acha que é legal ter um carro bonito, coloca som e gasta e se endivida. Um negócio que é passageiro. Eu pedalo. Agora eu parei para a gente estar confinado. e comecei a ir de bicicleta para o meu trabalho. Eu trabalho aqui na Esplanada, quem conhece Brasília, eu moro a nove quilômetros do meu trabalho. Na verdade, tudo começou porque estava tendo manifestação demais e eu estava demorando muito tempo para chegar no meu trabalho. Um colega trabalha porque você não vem de bicicleta, colocaram lá. Desculpa. Eu olhei meu aplicativo e já andei 17 mil quilômetros de bicicleta na minha casa ao trabalho. Coloca 10 quilômetros por litro, são 17 mil, 1.700 litros de gasolina. Se você colocar aí a 5, 5 mil, 8 mil e 500 reais que eu economizei nessa... Economizei 8 mil e 500 reais, emagreci, meus exames melhoraram, eu chego no trabalho muito mais animado porque eu não tenho perigo de multa, brigar no trânsito e estou malhando. Então, é uma mudança de hábito que mudou a minha vida. Eu vendi meu carro, agora a gente só tem um carro em casa, volto no banco, quando posso de bicicleta com algum motivo ou outro eu pego um... Bom, aí assim, é uma realidade de quem mora em Brasília, eu posso pegar Uber, né? Então, para quê? Para que ter mais de um carro? E para que ter um carro só para mostrar para os outros? Então, viva para você e não para os outros. Para de gastar coisa só para mostrar para os outros, né? A gente sabe que isso existe e às vezes a gente é tentado, né? A gente tem que ter essa visão que a gente é tentado de querer mostrar para os outros. Mas é uma realidade que eu não sei que em todo lugar é difícil. Tem uma ciclovia que parte da minha casa até lá. Então, viva para você, cara. não tenta usar o dinheiro para impressionar os outros. Não compre para o impulso, né? A gente passa no shopping, compra e depois se arrepende e já foi. Então, pensa, eu preciso daquilo mesmo, eu preciso, eu posso encontrar outro lugar e depois se encontra alguma coisa mais barata. Então, não compre para o impulso. Viva dentro das suas possibilidades. Eu usei o exemplo da bicicleta porque agora eu me lembrei. Eu chego lá no meu trabalho, tem o nosso vestiário lá, eu tomo banho, eu chego suado, então tem que tomar banho. Se trabalhar lá tem minhas outras. E um dia um dos funcionários lá do Ministério, motorista, ele estava, financiou o carro dele em 60 prestações. E ele falando que estava com dificuldade de pagar a prestação que estava deixando de fazer supermercado para pagar a prestação do carro. e ele ia de ônibus para o trabalho. Então, veja, o cara está deixando de comprar comida para a família dele por causa de um bem de consumo. Então, não faz sentido. Então, vamos pensar que o dinheiro é para você para te servir, não você servir o dinheiro. Não se divide por algo que você não precisa. Invista em você, vai fazer curso para estudar, vai viajar, mas não divida, pega uma dívida e é algo que você não precisa. Você já tem uma vida simples, você não precisa muito e pense sempre no longo prazo. Faça o seu orçamento doméstico e pegue esse princípio para a sua vida. tem uma pesquisa que saiu, eu gosto muito de mencionar ela, e sobre, saiu, foram feitos nos Estados Unidos com pessoas que me desculpa, não é coronavírus, com milionários que ganham mais de 25 milhões de dólares, não é? Então, perguntado sobre como eles lidam com a riqueza, 70% fala que economizar dinheiro dá mais satisfação do que gastar. E faz esse teste, como é bom você, daqui a um ano, você olhar, olha, quanto que a minha poupança, poupança quer dizer o seu dinheiro guardado aumentou, olhar para isso e ver que você conseguiu, é como você subir na balança e ver que você emagreceu, é como você pegar um exame médico e ver que seu colesterol caiu, e você olhar no banco e ver que seu saldo está crescendo, que você teve disciplina, que você poupou, que você escolheu bem, então isso é uma recompensa também, ver que você está construindo, que está dando resultado. Desses milionários, mais da metade estão preocupados com o que os filhos vão fazer por dinheiro, então a questão da herança, então, e entre eles, o que contribui para ter para a riqueza? 87% é trabalhar muito, a educação, 78%, nós estamos na sociedade da informação, cada vez mais a educação e a formação correta, infelizmente a fake news para todo o que é lado, por isso que é importante a gente estudar, sempre escutar os dois lados para tomar uma decisão, isso é pensamento científico, tese e antítese, eu vejo uma proposta, escuto a outra, confronto, faço análise e a síntese. 59% dos milionários têm uma vida simples, Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da bolsa da história, ele mora na mesma casa que ele comprou em 1968, lá no interior, em algum estado, aí não me lembro, mas ele anda com um carro com 10 anos de uso, então assim, se esse cara que tem dinheiro para rasgar, ele tem uma vida simples, por que eu preciso andar num carro só para mostrar para os outros, então isso quebra as pessoas essa vida acima da realidade financeira que elas têm. Bom, pessoal, eu queria, eu acho que já falei muito, minha garganta está seca, deu 40 minutos aqui, agora eu queria dar algumas dicas para quem está com dificuldade financeira. Bom, se você, sua renda vai abaixar ou cair, se você, você vai precisar de crédito, vai precisar para passar esse período. Se você não sabe de crédito, duas coisas, ou você, se você não sabe usar, você, só um minuto, tem uma ligação aqui, se você não sabe usar, quebra seu cartão de crédito, agora se você sabe usar, pode ser um aliado. Tem alguns aplicativos hoje no mercado que permite que você pague contas sem cobrar nada. Por exemplo, mercado pago, KGP, AMI, o PicPay. Então, por exemplo, você tem um boleto que vence amanhã, você pega no KGP, ele te permite até 500 reais sem cobrar juros. Você tem que ter um cartão de crédito. Agora, se lembre, essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar, então, você pode pagar o cartão de crédito com isso e ir rolando essa dívida até você ter dinheiro. Então, são aplicativos que vão te dar crédito entre aspas de graça. Mas, o que você está fazendo? Você está jogando essa conta para frente, uma hora você vai ter que pagar, mas vai te dar uma folga nesse período. Então, o RecargaPay permite 500 reais, você e sua esposa são mil reais, mercado pago também 500 reais, você paga a conta, tem lá o boletinho, você paga, vai jogar para o seu cartão de crédito. Agora, se você for não pagar o cartão de crédito, é um quebra, porque o juro do cartão de crédito é muito maior. Isso eu estou falando se você tem disciplina e sabe rolar. Alguém está perguntando uma porcentagem que devo poupar da minha receita. Olha, vai depender da sua idade. Começa com 10%. 20% é bom. O Guilherme já conhece o PicPay, né? Então, assim, acho que vocês se informam, a moçada é muito mais atualizada sobre isso que eu, mas eu só quis lembrar disso porque eu sei que algumas pessoas vão estar sem renda, então é uma opção para você jogar essas contas para quando você retornar a renda. Pessoal, alguma dúvida? Sim, agora eu vou, assim, eu quis passar o princípio geral, a gente pode marcar outra dessa para ser mais específico, falar dos investimentos, mas eu quis passar princípios, né? Por último, eu quero só encerrar para mostrar quanto que é esse princípio é importante. Se vocês conhecem, quem conhece, se você não conhece, não tem problema, eu te conto, a parábola dos talentos, né? Jesus Cristo chega e usa essa parábola. Jesus, parábola, é um recurso de linguagem que você usa como ilustração. uma parábola, se você, é um, é uma figura gráfica desse jeito, Dá uma olhada para cima, y igual a x2. A parábola, ela, quando você usa uma parábola, você usa o mesmo ponto para falar duas coisas, né? Então, se você passa uma reta aqui, você vai pegar esse ponto de cá e esse ponto de cá. Então, Jesus usava essas parábolas, pegava coisas da vida real para colocar coisas da vida espiritual. Eu vou falar da vida real, eu sou pregador aqui. Jesus usava o conhecimento que o judeu tinha por dinheiro, por isso que ele usou a parábola dos talentos. O judeu conhecia muito de dinheiro. Essa parábola, ele fala de um mestre que deu dez talentos para um e ele multiplicou por dez. Deu cinco para outro e ele multiplicou por dez e deu só um para outro, o cara enterrou, depois entrega para o mestre dele, o mestre fala servam mal, porque você não deu os banqueiros e eu teria recebido os juros. Quando eu lia isso, eu falei, por que ele é mal? O cara não roubou e devolveu o dinheiro. Só que na mente financeira de um judeu, isso é pecado. Você não ganhar juros de um dinheiro é pecado. Então, se você não... A Bíblia nos adverte também do amor ao dinheiro, mas essa educação ela deu a esse povo que foi tão perseguido, a condição de ser um povo tão bem sucedido. Então, tenha essa disciplina na sua vida. Entenda que isso é muito mais do que o dinheiro, que é uma prova de caráter, de você se negar, de você esperar chegar ao tempo certo para chegar até lá. Gente, então, vou encerrar aqui. Vamos ficar aqui mais cinco minutos se tiver alguma pergunta que eu posso ajudar. a gente pode marcar uma live mais específica com os detalhes, a gente... Vocês mandam aí, tá? E eu estou à disposição de vocês. Vamos ficar aí se tiver alguma pergunta mais uns cinco minutos. Eu agradeço aí, que bom que alguns de vocês gostaram, que o tempo de vocês foi bem utilizado. Gente, indicação de leitura. Olha, eu... Sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro que qualquer outro assunto. Fala mais do que de fé, de amor, mas é... é onde esse povo judeu e depois construiu essas convicções. Depois eu posso ver alguma coisa mais simples, mas a literatura é vasta, e vai depender do perfil de cada um. Mas o importante é ter princípio, né? Em cima dos princípios, aí a gente vai na prática. Mas se você não tiver os princípios de ter uma vida de trabalhar e ter uma renda e ter uma vida simples, olha que é diferente. Agora, se você gasta mais do que ganha, não tem jeito. agora se você... E aí não adianta o quanto você ganha. Você ganha 10, 100 mil se você gastar mais, tá? Então, sempre tem esse princípio na sua vida. Camila, Potmart, eu... eu... desculpa, eu não sei o que é isso. Então, eu não tenho. A live vai terminar em cinco minutos. O meu falta dois aqui, né? Ah, Pai Rico, Pai Pobre é um bom livro. O Wander já tá sendo... tá colocando aí. Eu conheço os ativos que eu trabalho é renda fixa, renda variável, ações, ouro, dólar. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Ah, site de vendas online. É, eu não conheço. E depois até vou me informar se alguém puder achar, eu vou ver, mas... eu não conheço. Pessoal, então, obrigado a todos, desejo um bom dia, que vocês passem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam nesse momento. Estudem, usem esse tempo pra fazer algo produtivo, né? Façam dessa crise uma oportunidade, se organizem, respeitem os contratos, paguem as pessoas, todos, porque todo mundo vai precisar muito. Se você não tem condição, negocia com quem você, seus fornecedores, e a gente vai passar por essa, né? A gente vai passar por essa, com certeza, e sair mais forte. Então, pessoal, ó, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, e me desculpe se não consegui responder tudo, tá bom? Um abraço a todos. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma dica aqui antes de encerrar. e acha que tem uma dica aqui e a gente vai dar